E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ice Wolf, estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês. Estamos aqui com um item novo, não, um item que voltou pra dentro do jogo, faca de arremesso de hand. Estamos aí com um batedor lendário, que pra falar a verdade pra vocês, eu achei ele interessante, mas pro modo específico pra dentro do jogo. Tem ali o controle de impulso, que aumenta o dano ali das suas armas, então esse modo, ele não tem o minimapa, é como se fosse um modo hardcore do Call of Duty. Jogam ali sem minimapa, o dano da arma é aumentado e tudo mais, e ele é uma arma excelente pra você jogar esse tipo de jogo. Ela voltou aqui, esse batedor, ele acabou voltando e tem 260 disparos por minuto, e ali o meu veio com um momento silencioso, carregador mortal, movimento contínuo, fuzil de carregador e calibre pleno, é o que veio aqui no meu, mas ele pode dropar aqui com outros perks pra vocês também, caso vocês gostem dos outros perks. Tem aqui munição ricocheteante, temos aqui munição de alto calibre, temos aqui também o acerto rápido, momento zen. Qual perk se ele interesse aqui? Vem aqui com ele também. Bom, eu acho que esses aqui são os melhores dos penúltimos perks. Por último, vem mira de tiro rápido, carregador mortal, chacina, respiração profunda. Pra quem curte, vem o bis. Vem ali com debulha, harmonia. Vem aqui também com fúria focada, munição adaptativa. Projeto primordial. E também vem com tremores cinéticos. Ele tem a cadência um pouco alta, esse batedor, então quanto mais a cadência alta, ele acaba dando menos dano. Você colocando aqui um chacina, colocar um tap tiro, colocar um carregador mortal, seria interessante pra vocês terem aí no jogo de vocês, pra aumentar o dano, ainda mais nesse modo controle de impulso, que o dano é aumentado. E lembrando novamente, eu já falei isso no vídeo anterior da ração sobressalente, coloquem suas armaduras. Se forem jogar crisol, foquem as suas armaduras ali em vocês conseguirem focar na arma que é a queimadura dela. Se ela for cinética, então você mira a baladora de cinética, tipo, pra diminuir a oscilação, você coloca ali pra aumentar a aquisição de alvo, vocês colocam todos os seus perks nas suas armaduras pra jogar crisol. Assim vocês vão conseguir ter uma leitura de jogo melhor e conseguir ali fazer as suas plays melhorarem. Não adianta você só ficar ali jogando, jogando, insistindo, sem entender muita coisa. Então eu digo que vocês assistam quem sabe jogar muito bem crisol. Só trago aqui pra vocês as armas que estão ali sendo interessantes pra vocês acabarem jogando, que são ali talvez meta ou tem forte tendência de poder virar uma meta dentro do jogo pra facilitar a gameplay de vocês. Mas já dicas mais específicas de crisol, como vocês ali aprender como é a movimentação dos mapas, respawn, olhar o minimapa de vocês, aonde que o player inimigo tá vindo, pra onde ele pode ir, pra uma rota, possível rota do inimigo, como se posicionar, spots melhores dentro do crisol, aí só os especialistas de crisol que vocês vão conseguir ver esse tipo de gameplay ou esse tipo de dica pra vocês. As gameplays, vocês assistindo lives aí, é interessante, porque tem muitos ali spots, que sejam lugares de vantagem dentro de cada mapa pra vocês conseguirem trocar tiro com os inimigos. Lembrando que a grande maioria dos jogadores tem uma tendência de tiro mais corporal do que tiro preciso. Então os jogadores que tem menos habilidade acertam mais o corpo do que a cabeça. Então se você estiver num spot, atrás de um cover ali, de uma plataforma, que você fique só com a cabeça de fora, você vai dar um tempo maior de resposta. Lembrando que segundos aqui, milissegundos, já influencia a sua gameplay. Então você vai ter uma visão muito melhor do jogo, se estiver ali num cover, atrás de algum obstáculo ou atrás de uma parede e esteja ali poucas partes do seu corpo à vista. Assim vocês vão conseguir acertar tiros mais rápidos do que o seu inimigo. Mesmo que você não tenha tanta habilidade de acertar muito mais o corpo, o seu corpo tá protegido. Então ele vai ter que ser obrigado a atirar na sua cabeça. E pra ele consertar essa mudança de mira, vai fazer com que certos jogadores tenham uma dificuldade tremenda em fazer isso. Então a dica aí pra vocês é isso. Assistem aí bastante pessoas que jogam muito bem o Crisol, que vocês vão se dar muito bem. O vídeo e a dica da arma de hoje foi essa daí. Então faca de arremesso de range voltando aí pra dentro do jogo. Não é mais uma arma pináculo, né? Porque antes você conseguia pegar somente ela em atividades pináculo. E agora ela vem aí, que era Crisol, Archimanha e Vanguarda ali, né? Do Assaltos e Anoitecer. E agora ela vem ali pra gente em drop aleatório com perks novos. Então vamos ver aí como ela vai se comportar. Eu só consegui jogar ela melhorzinho nesse mapa, nesse tipo de jogo, que é o controle de impulso, que ela tem o dano um pouco melhorado. Então com o carregador mortal aumentou mais o dano ainda. Então pra matar os inimigos foi faca na manteiga. Faca quente na manteiga. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva aí no canal pra gente chegar nos 70 mil inscritos. Temos ação aí no canal de rifas de um Playstation 4, edição de Destiny. E também usa aí, também, outra rifa de uma DLC de Destiny. Ou se vocês preferirem o dinheiro, se preferir, pode pegar também ali uma arma feita pela Aspd Studios. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falows e fui! Valeu, falows e fui! Valeu, falows e fui!